Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massapeira. Eu estou morrendo de medo desse vídeo. Eu amo esse vídeo muito. Eu aqui com meus amiguinhos, com as minhas crianças, os meus chuchucos. Amo esses dois, Vilhena e... Não lembro o meu nome. Aí eu vou embora. Calma aí que eu ia falar. John Drops, eu ia falar. John Vlogs. Bom, Joves. Ó, o negócio é o seguinte. Eu amo esse quadro aqui no meu canal que chama PPPP. No meu a gente tem um P a mais. Por quê? Porque é de passiva. Mentira. Vocês estão entendendo, é piada. Só quem que entende. Passiva é quem dá, bicha. É P, pego. Penso. Ou passo. Pego, penso, passo. E o outro P é de peguei. Olha. Porque aqui no meu canal é top. Ó, já começo falando. Já fiz esse vídeo com Luciana de Menes, Raquel Apolônio. Nossa, vamos pra casa, Vilhena. Calma. Olha a galera aqui. Rafa Caima. Olha o nível. Dinkel Vanderlei. Natan. Tati Zaki. Tati Zaki. Pocah. MC Don Juan. É nóis. Vai lá. Solta Bavanelli. Eu pegaria de amiga. Eu pego. Pego. Algum já pegou? Você só pega, Vilhena? Pego. Só pega. Já pegou a Flaminha? Pego. Ele já pegou? Ele pega. Ele pega. Eu não peguei nada. Pegou, Vilhena? Não. Eu pego de amigo. Se bem que eu já falei em outros vídeos que eu não pegaria. Eu achei ela linda, cara. Que você ia ser tipo um incesto, que ela é como se fosse minha irmã. Eu achei ela linda. Eu tava na festa dela. Eu achei ela linda. Eu beijaria de amigo. Tava no New Dog. Você não beija de amigo também, Vilhena? Não, eu pego. Um selinho. Vamos pra próxima? Ele já pegou ela? Não, não peguei nada. Ela não conseguiu. Então vai, próximo. Bruna Noquezinho. Pego. Pego, fácil. Pego. Eu já vi ela no Rock in Rio. Eu nunca vi ela. Nossa, tem uma grande diferença de ver e pegar. Você podia apresentar. Já vi ela no Rock in Rio? Não, foi a primeira vez que eu vi ela pessoalmente. Entendi. Ela tá muito gala. Ela é linda. Eu achei ela pessoalmente bem. Eu acho que eu vou pegar todo mundo no vídeo. Vai. Eu sou desse jeitão mesmo. Gabi Lutai. Não. Gabi Lutai, ela tá casada. Ela tá casada. Eu penso. Se ela tiver solteira, eu penso. Se tiver solteira, eu pego. Se tiver solteira, eu pego. Se tiver solteira, eu pego. Tem vídeo dela com o Theo. Então, não. Passo. Meu irmão, mas eu peguei aqui se ele fosse gay. Ele é brotherzão mesmo. Ele é muito gente boa, né? Eu não conheço. É brother mesmo. Pego. Cai na costa. Pego como amiga. Pego como amiga. Pego como amiga. Penso. Penso? Por quê? Porque ele já pegou, né? Não, se fosse por isso... Já pegou, né? Já pegou. Já pegou? Pegou! Pegou! Que pego como amigo, o quê? Pegou como... Na boca dela. Chupou a língua dela todinha. Tainá faz muito bem, Tainá. Tainá é linda. Tainá é linda. Tainá é maravilhosa. YouTube. Já peguei. Em vídeo. Muito nova. Pegou na série? Na série. Tá lá no YouTube. Só pesquisar. Penso. Mas foi beijo técnico. Pra mim é muito nova. Penso. Anitta. Pego como amiga. Pego como amiga. Como inimiga. Como beijo de amiga. Pega até da nossa. Pega o mundo. Nossa, ele pensa na Anitta. Nossa, eu achei ela linda. Eu pensaria. Eu nunca vi ela pessoalmente. Eu gosto de ver as coisas. Acho todo mundo linda, né? Eu acho que foto não define. Eu gosto de ver pessoalmente. Pode ser gata, mas vai que a mina é... A energia. É muito... A energia às vezes não bate. Mas a Anitta parece ser uma mina super alto astral e tudo mais. Chupa a língua dela. Pegaria. Chupa a língua dela. Vai. Pouca. Já peguei. Quem? Pouca. Pegaria. 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 Pego. Pego muito. Ted. Pego. Ted, eu vou ligar pra ele. Agora. Pego. Agora, Ted. Olha. Ele não vai atender. Ele tá gravando o vídeo dele lá. Tá com a namorada. Ele não... Triste. Ele pede pra não falar. É, não. Todo mundo fala que não. Ele sabe que ele namora. Ele fala que não namora, mas eu acho que não. Ele namora muito. Às vezes a gente pensa aí, ó, minha mina tá vindo aqui em casa. Ele não vai atender. Será? Eu pegaria. Ele não vai atender. Mas é menino ou menino? Hum? É menino ou menino? O quê? O que que o Ted namora? Ah, eu não sei. Também nunca vi. Vai. Francine Elk. O Ted tá ligando. Tá ligando. Fala, man. Fala, man. Tem uma pessoa... Eu tô falando que eu te pego aqui no PPP. Fala, man. Fala, man. Eu falei que eu te pegaria no PPP e os meninos não querem te pegar. Ele quer te dar um beijão. Fala. Um beijão, Ted. Dá um beijão. Dá um beijão pra ele aí, ó. Ô, Ted, você já beijou meninos? Nunca. Fala a verdade, Ted. Juro por Deus. Só o Cris. E o Mauro? Não, nem o Cris. Nada. Nada? O selinho, brother. Ainda é. Não sei. Olha. Olha. Semana que vem. Ficou quinta-feira, né? Quinta-feira? Marcou? Quinta, marcou. É nóis, man. Tamo junto. Falou. Eu gosto do Ted. Eu também gosto do Ted. Vai vir quinta-feira pra gravar. É brother, meu. Define Elk. Pegaria. Eu tô obrigado. Pegaria ou já pego? O que você tá brigando? Porque ela não me respondeu uma coisa que eu queria. Já é? Não, não vai ligar agora, não. Pegaria ou já pegou? Calma aí. Pegaria. Pegou? Pegou, Francine. Pegou? Pegou muito. Pegou muito. Não sei. Não sei ou pegou? Pegou. Eu tô aqui pra falar que ele pegou. Francine é o amor. Eu pego. A Francine é maravilhosa, mas eu estou brigado com você ainda, Francine. Enquanto você não me ligar, eu não faço. Até parecida. Tenho ansia pra ela me ligar logo quando a gente voltar mais tarde. Putão? Não. Só um charme. Só um charme. Eu pego. É um charme. Eu pego. Eu pego. Não, você já pegou. Você fala peguei. Vai. Pego como amiga. Maravilhosa. Mas todo mundo você pega como amiga? É porque eu não gosto de mulher. Se eu falar pego, dá a impressão que tipo assim, ai, eu sou bissexual. Não, eu não gosto. Eu dou beijo por brincadeira. Por isso que eu falo como amiga, entendeu? Bagunça. É. Já apresenta pra mim. Eu pego. Você pega? Eu pego. Você pega? A gente vai pegar o vídeo inteiro. Ferro. Vocês só botam mulher boa. Grazi Massa Fera. Pego. Puta, essa aí... Eu tenho que ver foto. Eu tenho que ver foto. Gente, eles são muito novos. Eu não sei quem é. É a Grazi. É Massa Fera. É Massa Fera. Ali, ó. Aquela ali, ó. Do lado daquela bunda. Qual? Pego todo mundo. Penta e branco. Gente, vocês não sabem quem é a Grazi Massa Fera? É a mulher do Cauã. Pego. Aqui ó, vou mostrar. Gente, é muito maravilhoso. É parente sua? É, prima. É muito maravilhoso. Menino novo, né? Sabe quem é Grazi. Thiago, a gente vive num mundo que as pessoas que eu gravo não sabem quem é Grazi Massa Fera. Eu te falei. Eu já falei. Eu tive esse jogo de realidade já. Apresenta pra nós, né? Eles não sabem quem é Grazi. A gente vai conhecer. A galera do YouTube toda vai conhecer. Ela foi do terceiro Big Brother. Fica comigo que a galera do YouTube vai perceber como se... Não, não assisto. Ele não era nem nascido, amor. Grava com nós que a galera do YouTube vai conhecer, né? Traz pra nós. Ué. Quem não sabe o que é Grazi Massa? Quem é Grazi Massa pra conhecer a gente? Esses dias eu tava gravando com a minha amiga Maju Trindade. E eu falei. Sei que ela tá Gisele linda. Ela falou assim. Nossa, quando eu nasci é no ano que ela estourou. Eu não tenho essa referência. Porque ela é muito velha. Eu falei. A Gisele pra você é velha? Ué. Minha mãe conhece ela muito. Eu fui conhecer através da minha mãe. Eu também conheço. Tipo, minha mãe fala. Não, que é linda. Eu sei, conheci ela. Presente. Sua prima? Gente. Eu vivo num mundo que eles não sabem quem é Gisele. João gosta de olho claro. E Grazi Massafera. Ok, vai. Continuamos. Giovanna Chaves. Nossa, eu não posso. O que que é isso? O que que foi? O que que ele tá rindo aí, Du? O que que ele tá rindo aí, Du? Tô rindo lá atrás. Ele já pegou. Eu não. Ele já pegou. Ele já pegou. Ele já pegou. Eu não. Aê. Se tiver mais um pé de musgue. Delícia. Giovanna, você está de parabéns. Porque você é uma mulher empoderada. Pegou esses dois aqui. Descaratou esses dois bota lixo. Amei a Giovanna. Amo. Amo a Giovanna, Thiago. Amei a Giovanna. Eu quero mais mulheres com a Giovanna. Ô, Bruno. Próximo nome. Você pega, pensa ou passa. Já pegou, Bruno? Não. O Bruno também te pegou. Bruno com dois Ns? É seu! Próxima, vai. Lucas Beijão. Pego. Passo. Passo. Mas é meu amigo, brother. É, amigo. Você beijaria de amigo assim? Não. Não? Brodagem. Já beijou? Não. Eu ainda. Tô suando. Marina Ribarbosa. Casada, não. Não, tá casada, não. Mas eu tô querendo saber quem é. Eu penso. Galera, tô querendo saber quem é. Marina, você sabe quem é a Ruiva? Mano, eu cresci na gringa. Ah, tá. Eu morava fora. Eu morava fora. Eu conheço muita gente... Por exemplo, o Don Juan. Eu só conheci ele porque eu comecei a escutar funk, pá. Eu comecei a acompanhar a carreira dele quando eu era menor. Que estourou uma das músicas dele quando era menorzinho no começo da carreira. Tem pausão, né? Já viu o vídeo dele no X-Feed? Você viu o vídeo todo mundo, pelado? Não, porque tem vídeo dele no X-Feed. É que a mãe dele falou pra gente. É. Não, eu já tinha visto. É desse tamanho pinto dele, menina. Então, o Juan mostrou um vídeo pra mim lá na gringa dele. Com as minas. Nossa, as minas... Não, tô falando das minas. Mais de pau grande, né? Não percebi. Menina gigante. Não percebi. Não percebi. Não percebi. Não percebi. Já viu do Brizola? Ah, do Brizola, eu mostrei pra você. Aquele helicóptero gigante assim. Já fez helicóptero? Helicóptero? Sim? Você fica assim? Eu já no banho brincando. Eu também. Vamos fazer um aeroporto aqui? Chamou duro. Galera, antes de acabar, curtuca, comenta, compartilha, faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia, às uma, às cinco e às oito. Tem vídeo meu com meus dois amigos lá no canal deles. John Vlogs e Vilena. Passa lá pra vocês verem também. É isso. Vai. Felipe Neto? Não, peço. Passo. Vivi Vanderlei? Pego. Pego como amiga. Já pegou? Já pegou. Lógico que já pegou. Ele já pegou todas. Eu acho que eu pego também. Pega também? Acho ela bonitinha. Eu pego. Já pegou. Arícia Silva? Quem? Arícia Silva. Pego. Pego. Eu não sei quem é, me mostra. Pela risadinha já pegou. Já pegou. Já pegou. Deixa eu ver a foto dela. Eu hein. Já peguei. Isso é? Era ex paniquete. Ah, eu peguei no pânico. Nossa, linda, linda. Não conheço, que linda. Eu não pego mulher feia, né? Pelo amor de Deus. Mas também você acha todo mundo bonita. Nossa, é linda ela. Ué. Linda. Não, ela é linda. Vai. Cris e Figueiredo. Já beijei em vídeo. Vou dar um beijão pro Cris aí. Agora é pai. Um beijo, Cris. Amo você. Passo, mas... Um beijo pra você também. Eu amo, Cris. Boca Rosa. Pego. Fácil. Pego como amiga também. Boca Rosa é muito linda. Ela tá muito linda, cara. Tá. A Boca Rosa é muito linda. Já pegou? Não. Não, acho que não. Então vai. Ela é um pouco mais velha que a gente, então... Que é? Tem 21, 22. Opa. Oi. Oiê. Boca Rosa. Arigem riscado. Maravilhosa. Pego. Pego. Essa acho que não pega nem como amiga. Pego de pegar. Porque ela é muito gata. Que morena, hein? Que morena. Que morena. Que morena. Você acha que ela comeria o meu cu? Tipo fazer uma inversão de qualquer... Qualquer graça. A graça é a próstata, que é a área mais herói do corpo. Que? Próstata, sabe? Próstata. Que? Sabe quando você vai fazer o exame da próstata? Quando você tiver 40 anos? Ah, vai demorar. Mas muita gente goza fazendo o exame da próstata. Você deita de ladinho assim. Mas só faz assim. Goza sem encostar no pau. A próstata tá lá no cú. Tá maluco. Deixa eu te mostrar. Vai. Última. Tati Zaki. Pego. Deixa eu ver foto. Maravilhosa. Eu acho que eu pego. Maravilhosa. Acabou? Maravilhosa, mas acabou. Ah, eu pensei que ia ter os nomes, mas... Eu tô... Tipo, conforme eu vim pra São Paulo, eu tô conhecendo muito deles. Vocês já pegaram todo mundo? Capaz, você até pegou e não sabe. Eu pensei que você ia colocar um nome aí que você não colocou. Eu peguei. Eu falo e a gente coloca. Eu penso. Eu penso. Eu penso. Eu penso. Não, não vou falar. Não me campeão. Não sabe nem quem é. Não, eu sei quem é. Próxima, vai. Acabou. Amei esse vídeo. Cara, essa vai ser...